Que rumos o PCdoB vai tomar em 2019, aqui na Assembleia e na Câmara dos Deputados em Brasília? Que posições pretende assumir em relação ao governo do Estado e ao governo federal? E os desafios que terá de enfrentar com a entrada em vigor da cláusula de barreira? Conversa comigo o deputado estadual Celinho do Sintrocel. Muito bem-vindo, deputado. Agradeço pelo convite, para a gente é um prazer estar aqui no programa, participando mais uma vez, para que a gente possa, nesse espaço aqui, falar sobre a posição do PCdoB à frente dessa conjuntura que nós estamos vivendo. Deputado, o senhor será a única representação do PCdoB na casa em 2019, não é isso? Como é que o senhor vai atuar? O senhor já tem delineado como é que vai ser o seu papel? Em que lugar? Já há negociação de bloco? Porque a representação limita bastante quando há menos de três deputados, porque não é possível formar a bancada na casa. E isso cria uma série de limitações. Como é que o senhor pretende atuar? Olha, a nossa posição, eu fui eleito deputado estadual pelo PCdoB para o meu terceiro mandato e sou o único deputado eleito por Minas Gerais no PCdoB. O PCdoB não fez mais nenhum deputado estadual e também não fez deputado federal também. Então, é a única representação do PCdoB a nível estadual. Quanto à nossa posição com o governo, nós estamos avaliando toda a transição que está acontecendo, o posicionamento do atual governo eleito e vamos aguardar quais serão os desdobramentos. A posição do PCdoB é uma posição clara de sempre estar ao lado dos trabalhadores, ao lado do povo, ao lado do povo mineiro. Este sempre foi o nosso comportamento e continuará sendo um comportamento tranquilo, um comportamento maduro, respeitoso e um comportamento equilibrado. Buscando sempre fazer uma defesa dos interesses do povo, mas sabendo que o Estado passa por um momento muito difícil viver. O Estado vai ter que tomar algumas medidas difíceis, mas que nós queremos debater toda essa situação de forma muito equilibrada, de forma muito tranquila. Mas, primeiro, nós temos que aguardar a chegada na casa de todos os projetos, de quais são as propostas para que isso possa ser um debate firme, autêntico e maduro da nossa parte. Com relação aqui da casa, com formação de bloco, nós estamos recebendo alguns contatos, mas ainda não tem nenhuma definição. Eu já fui procurado pelo Partido dos Trabalhadores, já fui procurado por outros partidos também aqui da casa, que estão formando outros blocos para que a gente possa compor. A priori, o senhor pretende se colocar como oposição? Ou isso não é uma... Não é uma questão de ser oposição por oposição. Não quero fazer oposição por ser oposição. Eu posso ser oposição ao governo do que eu acho que não é a favor do povo, que não é bom para o povo, que não é bom para os trabalhadores. Aí eu poderei ser oposição àquele projeto. Agora, ser oposição por oposição a um governo, eu acho que não é esse tipo de comportamento que nós queremos ter na casa, na Assembleia Legislativa, mas sempre com o crescimento, assim, de estarmos maduro, tranquilo. O senhor pode assumir, por exemplo, participar de um bloco com PT, que é a oposição, e ter uma posição independente dentro do bloco? Eu fiz isso no meu primeiro mandato em 2010. Eu era oposição aqui na casa, eu estava no bloco com PT, com PMDB na época, e naquele momento, em alguns pontos, eu estava junto com a oposição, porque eu não entendia que aquele projeto apresentado pelo governo da época era um projeto interessante para a sociedade mineira. Mas de outros projetos que eu entendia que era bom, eu também estive votando de forma liberal. Nós tivemos a liberdade de poder atuar. É uma decisão. Agora, o comportamento que será feito aqui na Assembleia Legislativa, por parte dos blocos, ainda também não está muito transparente. Nós estamos discutindo com todos os partidos, com todos os deputados eleitos que vão compor a 19ª legislatura. Está todo mundo muito no escuro, deputado. E todo mundo querendo entender, querendo esperar como vai acontecer. A surpresa dessa eleição deixou, inclusive, o Legislativo no escuro, o senhor diria? No escuro no sentido de ainda estar tateando para entender que governo será esse? Eu usaria assim, que está todo mundo numa expectativa. Uma expectativa de como vai acontecer, como é que as coisas se darão aqui dentro da Assembleia, tanto com relação aos projetos que possam ser de iniciativa dos próprios parlamentares, que vão chegar ao Executivo para que eles pudessem ser naturalmente sancionados, como também projetos que vão chegar também do Executivo na Casa e quais são mesmo as propostas que possam tirar o Estado da crise que ele está, das dificuldades na educação, na saúde, na questão financeira dos municípios. Então, tudo isso para nós ainda é muito assim... Agora, em nome da crise e em nome também de um pensamento liberal, liberal inclusive clássico, que é defendido pelo atual, pelo governador eleito, Romeu Zema, ele faz uma defesa de privatização de empresas como a Copasa e a Semig. Ele fala em cortes significativos entre os servidores do Estado. Como é que o senhor vê essas, digamos, essas propostas de enfrentamento da crise financeira do Estado, que tem que ser realmente enfrentada, não há dúvida, mas existe um olhar, uma posição do Romeu Zema em relação a algumas coisas. Eu vou colocar aqui a minha posição parlamentar como deputado. Num primeiro momento, até pela minha origem, por ser sindicalista, defensor de trabalhador, o meu posicionamento é contra a privatização, porque eu acho que isso pode trazer sérias consequências aos trabalhadores. Mas, por outro lado também, a gente tem que analisar o que está sendo privatizado e como estará sendo privatizado. É 100% da privatização? É parte da privatização? Agora, é momento de se privatizar no momento que a empresa que está sendo privatizada, ela está num momento bom para ser privatizado? O que é? Então, tudo isso precisa ser discutido. Eu não vou colocar uma opinião que eu sou taxativamente contra a privatização. Nós precisamos discutir os projetos que possam chegar na casa e, assim, entender que eles não trazem prejuízo. Porque você pega e vê uma privatização de uma empresa mineira que tem um know-how, que tem investimento, que tem tudo, que possa dar lucro, qual o motivo de privatizar. Não, nós temos que privatizar para isso, para aquilo, para sanear a economia. Tudo isso vai ter que ser discutido. Mas é muito difícil a gente antecipar uma resposta de privatização que você não sabe qual que é a proposta que está chegando ou que vai vir para casa. Mas que, da nossa parte, por parte do PCdoB, nós vamos avaliar com todo carinho, porque é assim que aconteceu em todos os governos. Privatização, eu vi privatização acontecer no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu vi privatização acontecer no governo Lula. Eu estou vendo privatização acontecer em outros governos. Tudo isso pode ser modificado. A gente tem que analisar como está sendo feito. É bom para o país, é bom para o Estado, é bom para a sociedade. Então, a gente tem que avaliar com muito detalhe, com muita discussão, com muito debate nos momentos necessários. Qual é a expectativa que o senhor tem em relação à relação com o próprio Romeu Zema? Ele fez declarações no início, um pouco provocativas em relação ao legislativo e criou-se, então, uma expectativa de como essa relação vai acontecer. Ele que é um neófito na política, na gestão pública e nas relações de poder no Estado. Olha, com relação ao novo governador, o Romeu Zema, eu posso dizer o seguinte, o que eu li nos meios de comunicação durante o processo eleitoral foram algumas formações que, a priori, a gente tem um pouco de resistência, mas que eu não posso dizer se aquilo foi exatamente o que ele colocou. Eu acho que, a partir do momento que passa o processo eleitoral, é outro espaço, é outro momento. Eu acho que nós temos que buscar muito aqui na casa, é o diálogo. Nós temos que buscar muito e a linha do entendimento. Nós não podemos trabalhar na linha da radicalização. A maturidade pede isso, a sociedade pede isso, dos atores políticos, dos políticos, para que a gente possa fazer o melhor para toda a sociedade. Agora, fazer tudo com muita responsabilidade. É novo, é uma proposta nova, é um governo novo, mas a gente espera que esse governo novo traga novidades também importantes e que possa fazer a sociedade melhor, a sociedade ter mesmo uma condição melhor. Então, da minha parte, nós temos a oportunidade de sempre dialogar, de sempre discutir, mas na esperança de que toda a equipe do governo, toda a parte do governador, do vice-governador, possa ter a linha do entendimento, porque a radicalização pode deparar com uma situação pior que não é o desejo da nossa população. A Câmara, na Câmara, o partido, o PCdoB, fez nove deputados, não é isso? Exato. Nas eleições, fez nove em sete estados. Em sete estados e, com isso, foi atingido pela cláusula de barreira, que é um desafio que se coloca agora para o PCdoB. Como é que estão as discussões internas sobre isso, a saída, o que a cláusula de barreira restringe uma série de coisas ao partido, como, por exemplo, tira o oxigênio no sentido de que corta o fundo partidário, o fundo eleitoral, o tempo disponível na TV para que o partido apresente as suas posições e depois, no ano eleitoral, faça a campanha, tudo isso é tirado do partido que não atinge essa que é limitado pela cláusula de barreira, que são ter 1,5% dos votos válidos em nove estados ou ter nove deputados em nove estados. Então, essa regra, o PCdoB não alcançou, não atingiu. E aí, o que vai acontecer agora? Depois da passada das eleições, ficou constatada que o PCdoB não conseguiu atingir a cláusula de barreira. Depois, começaram a acontecer algumas reuniões, e até agora, do acumulado de entendimento que já se tem entre a nacional do partido em São Paulo junto com os estados, para buscar a unificação com outra legenda também que não conseguiu fazer a cláusula de barreira e que, de certa forma, ficaram prejudicadas ao mesmo tamanho que o PCdoB também ficou por não atingir a cláusula de barreira. Hoje, eu posso dizer, em conversas que nós já tivemos com a direção estadual, junto com a nacional, que há um entendimento, um alinhamento já com o PPL para que o PCdoB possa vir a unificar os deputados federais eleitos pelo PPL com os do PCdoB, e, de certa forma, isso faria cumprir as exigências da cláusula de barreira. O PPL, que é o partido da pátria livre. Existe alguma dificuldade, algum conflito ideológico? Isso está sendo levado em consideração? Tudo isso está sendo discutido, porque tem um período ainda de conversação estabelecido, esses entendimentos. Essas conversas estão sendo feitas todas pelas duas nacionais, tanto a nacional do PPL quanto a nacional do PCdoB, em São Paulo, e a expectativa que talvez agora, até agora, pelo que a gente tem de informação, será feita uma unificação nesse momento, para que, pós-posse, pós-novos governos tomarem posse, será chamado um congresso para que possa fazer uma fusão, e, naquela fusão, definir o que vai ficar, qual será a legenda, discutir regimento, estatuto, ideologia, essas questões... Isso depois de fevereiro. Isso tudo depois de fevereiro. Mas tudo isso está sendo tratado. Uma vez acertado, que tem muito encaminhamento e conversas acumuladas nesse sentido, poderá ter mesmo esse alinhamento entre o PCdoB com o PPL, para que a gente possa garantir... Isso resolveria, isso garantiria. Resolveria todas as perdas que o partido estaria tendo no exercício com os mandatos, na Câmara de Deputados, na Assembleia, em todos os espaços. Como você bem disse, Vivian, é a questão do tempo de lesão, de fundo partidário, espaço nas comissões, espaço nos blocos, uma série de questões. Então, isso tudo está sendo tratado para que o partido não possa ficar prejudicado nesse aspecto. Agora, deputado, o PCdoB sofreu um revés grande. Perdeu a deputada Ju Moraes, que era uma representação antiga, e que saiu candidata a vice do governador Pimentel, que foi derrotado ainda no primeiro turno. Essa foi uma eleição bastante... que surpreendeu muito pelo resultado, mas a derrota dessa coligação do PT, o PCdoB, e também o PR, estava na coligação, foi uma derrota importante. Como é que o senhor, importante no sentido que foi, para além das expectativas que se tinha do resultado das urnas, como é que o senhor viu essa derrota e o impacto disso sobre o PCdoB, e se é alguma coisa para se repensar. O eleitor deu um recado, o PCdoB entendeu dessa forma, como é que foi? Eu fiz uma leitura, Vívia, com relação ao resultado eleitoral. Uma das questões que impactou negativamente aos partidos do campo progressista, as candidaturas do campo progressista, foi esse momento de a sociedade falar em mudança, em renovação. E uma renovação, em uma mudança, respaldada num argumento de que o país, o Estado, vive com um índice elevadíssimo de desemprego, que o Estado, mais a sociedade, sofre muito com a falta de investimento na saúde, falta de investimento na segurança, falta de investimento na educação, infraestrutura, e isso, de certa forma, trouxe aos candidatos do campo progressista essa culpa, e as pessoas trouxeram essa discussão para os que já têm mandato do campo progressista, como também aconteceu em outros campos também da direita. Mas o mais outro fator que levou muito também isso, foi a sociedade colocar a corrupção como um item pesado também para exercer o voto. E uma campanha muito clara, para mim, nós estamos votando, é anti-Lula, anti-PT, nós não queremos votar, nós não aceitamos votar em outro candidato, que não seja, nós não queremos votar nesses candidatos. Isso prejudicou. Agora, a Jô Moraes, ela, para mim, se a Jô fosse candidata a deputada federal, ela estaria eleita. A Jô é uma pessoa que tem todo o respeito, toda a credibilidade, toda a história, mas a Jô, ela está pronta para servir no momento que ela é chamada. E ela foi chamada para ser a candidata a vice, e ela foi e colocou o nome à disposição. Mas será sempre uma referência para nós na política mineira, por toda a sua história, por todo o seu legado colocado aqui em Minas, na sua história política no país. Então, há a importância disso, a Jô está se colocando, e ela não vai também se afastar da política. Agora, o PCdoB se prepara para poder atuar nas próximas eleições, teremos eleições em 2020, o PCdoB vai se organizar para poder enfrentar esse momento e ver o que pode ser feito com candidaturas para os legislativos e para os executivos municipais. O senhor acha que o que está acontecendo na Câmara, enfim, tem um arranjo no sentido de deixar o PT fora de um bloco que seria PDT, PSB e o PCdoB, e o PT não faria parte desse bloco que, assim, a princípio seria natural, um bloco único de oposição, que é inclusive uma oposição em relação ao todo, a direita está muito forte, deve se organizar fortemente a partir de fevereiro. Então, o senhor acha que isso é uma consequência desses fatos, é uma consequência dessas perdas, dessas derrotas, o afastamento do PT? Ou é porque, enfim, busca-se realmente uma independência daquela hegemonia que o PT exercia até então? Eu vejo, sim, a unificação de a formação de um bloco na Câmara de Deputados entre o PDT, o PSB com o PCdoB, é uma proposta, talvez, de mudança, uma proposta também de poder participar nesse momento com essa unificação, que não é também tão fácil, vai se juntar ali 69 deputados, mas tem dos 69 deputados ali, Vívia, candidatos, deputados ali que é do campo que, às vezes, não unifica com as ideias e as propostas do PCdoB. Eu acho muito natural se juntar esses 69 para fazer um discurso, fazer uma oposição ou fazer um detalhamento, uma discussão, um debate, como também tem o PDT. Eu acho que isso tudo cresce, eu acho que eu não vejo isso, assim, uma separação por uma questão do resultado eleitoral não ter sido favorável e tal. Eu acho que é uma proposta nova diante de uma conjuntura que nós estamos vivendo de muita mudança, de muita renovação e que trouxe uma pulverização de novos partidos. Novos partidos, e eu acredito e eu vejo que os parlamentares do PCdoB, do PDT, os parlamentares do PSB, que formam esse bloco lá com 69 deputados, são deputados com maior experiência, com muito mais experiência parlamentar, com muito mais maturidade. Talvez é interessante, como o PT também tem, terá também, os 56 deputados federais também, com essa posição também. Então, a separação será boa para o país dentro de um campo democrático, um campo que você vai sempre debater e discutindo. Agora, a votação na hora que precisar, eu acredito que possa, sim, unificar os entendimentos e votarem junto no momento que acharem que as ideias estão convergindo e as decisões estão convergindo. Ok, nosso tempo acabou. Só uma perguntinha rápida para o senhor responder rápido. Vai ter Ministério do Trabalho? O senhor está confiante? Porque depois de algumas idas e vindas... Olha, é absurdo, né? Anunciar o fim do Ministério do Trabalho como foi colocado e dizer que o trabalhador tem que optar por trabalho ou por direito, né? Eu, primeiro, discordo 100% pela extinção do Ministério do Trabalho e falo o seguinte, o trabalhador tem que ter o trabalho e o direito, ele tem que ter os dois, não é um ou outro, não. Agora, o Ministério do Trabalho é um instrumento importante para continuar combatendo o trabalho escravo, os ambientes que não favorecem com a vida, com a saúde do trabalhador, com os excessos, porque nós temos hoje, eu falo para você, telespectador, que a gente fala, nós temos bons empresários, empresários que procuram mesmo respeitar a legislação, procuram respeitar as normas regulamentadoras. Nós conhecemos, mas também conhecemos maus empresários que desrespeitam muito. E o Ministério do Trabalho está ali para combater isso, combater só os maus empresários e sempre proteger a vida do trabalhador e da trabalhadora, que é extremamente necessário. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço por participar e estaremos à disposição novamente quando convidados. Muito obrigado a todos. Eu conversei com o deputado estadual Celinho do Cintrocel, do PCdoB, ele que é presidente da Comissão do Trabalho aqui na Assembleia de Minas. Nós falamos dos rumos que o PCdoB vai tomar, como é que ele vai atuar aqui na casa, a perspectiva de participar de bloco, como é que vai agir em relação ao governo do Estado, e também um pouquinho sobre a Câmara e um grande desafio para o PCdoB, que é vencer a limitação que foi imposta a ele por não ter conquistado o número necessário de deputados, não ter feito o número necessário de deputados, os votos necessários para superar a cláusula de barreira. Isso significa que ele pode se fundir a um outro partido. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho